E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente tá muito bom, né, Renato? Tá muito bom, porque tá vindo coisa boa por aí. Tá vindo coisa boa por aí. E a gente vai falar pra vocês. Vamos falar pra vocês. Vamos falar pra eles agora? Agora. Então vamos lá, agora! Sim, galera. Chegamos no quê? Em julho. Sim. Metade do ano. Novo semestre começando. Muita coisa acontecendo. E aí, a gente, como vocês já sabem, a gente já fez um vídeo comentando. First, First Love, ou, né, pra gente aqui no Brasil, Primeira Vez Amor, vai sim chegar a segunda temporada, finalmente, dia 26 de julho, ó! Curiosidade! Quando pesquisa Primeira Vez Amor, segunda temporada, no Google Images, aparece a nossa Thumb, olha que legal! Olha que dash! Mas, gente, sério, a gente sabe que vocês gostam muito. Todos os vídeos que a gente fez só no Jidorama, né, Renato? É o vídeo do Primeira Vez Amor. Tiveram muitos views, muitas pessoas inscritas no canal por causa deles. Então, assim, ó, assim, teve muito comentário e tudo mais. E a gente decidiu fazer o quê? Decidimos fazer algo bacana pra vocês, gente. A gente pesquisou, tudo mais, não só do Dorão em si, mas dos atores, das músicas, das histórias, das atrizes, de tudo. E vai contar os detalhes pra vocês, assim como o que, Rodrigo? Como eles pediram nos comentários. Vários comentários, nós vamos falar sobre os atores da série, quais outras séries eles fizeram, se são key idols ou não, se trabalham com modelos, se são, enfim, tudo que a gente vai falar pra vocês aqui. Tá muito interessante, né? Tá massa. Devo dizer que tá massa. Não vou se levantar a nossa moral, a gente fez uma pesquisa. É verdade. E como que a gente vai liberar, Rodrigo, pra eles esses episódios? Então, a gente vai gravar vários vídeos. E assim, a gente vai estar liberando durante a semana. Não sei se ainda dois vídeos por semana. Eu acredito que, assim, como a série tá chegando, eu acho que a gente vai liberar esses vídeos, assim, tipo, numa maratona. Maratona, vocês querem que a gente libera numa maratona, então coloca hashtag queremos maratona bokei pop. É essa hashtag bem grandona assim mesmo. Porque assim, a gente pode soltar numa semana todos os vídeos, né? Tirando esse que a gente tá falando hoje com vocês. É claro, né? E aí é legal, porque cada dia vocês vão conhecendo um ator ou uma atriz, cada dia vocês vão conhecendo mais coisas. Porque sim, ao falar deles, a gente vai mostrar mais dicas, mais coisas legais. É verdade. E assim, então assim, ó, combinado. Sério, vamos fazer assim, ó, vai ser uma semana inteira só de vídeo. Não nessa semana a gente tá postando esse vídeo, mas a próxima a gente vai tá postando esses vídeos. Segunda, testar pra quinta e sexta pra vocês, pra gente ter tudo, tudo pra se preparar pra essa série maravilhosa. Querida, maravilhosa. Dura, porque nós somos duradentos. E isso aí, com certeza a gente vai reassistir toda a primeira temporada pra ficar ligadinho, não se esquecer de nada ao assistir a segunda. E vocês aí vão assistir, então coloca nos comentários se vocês vão assistir. Já coloca, coloca. Coloca no comentário o que vocês acham que a gente vai falar, o que vocês querem saber. Se já assistiram, se não assistiram, porque Primeira Vez Amor é muito amor de certeza. É verdade. E teve muitos comentários nos nossos vídeos. Então assim, ó, a gente vai fazer essa série de vídeos, depois a gente vai comentar os comentários de vocês. Porque essa conversa é gostosa, né, Renato? Sim, e além depois ainda de assistir a série, a gente vai fazer mais vídeos pra vocês sobre a série. Com certeza. Então, gente, espelho, 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 espelho. Nem estamos sempre patrocinados pela Dona Nath Feliz. É verdade, gente, a gente tá falando porque é muito massa mesmo. E já vão deixando dicas de doramas aqui embaixo, que vocês acham que a gente tem que ver depois de Primeira Vez Amor, que temos a temporada. Aham, 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 aham. É, então fiquem ligadinhos lá no nosso Instagram, o arroba Mokipop, underlinecafé. E logo, logo a gente se vê com essa maratona incrível de Primeira Vez Amor. Primeira Vez Amor. É mesmo, gente, é mesmo. Então a gente se vê, tchau. Até a próxima.